Abertura 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 Tô sem chance pro cruzamento Ninguém se aproximou Tô achando que a bola pode ter batido em mais do item Escanteio do lado pela direita Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada Boa possibilidade na cobrança de falta A chance de decidir o jogo Bateu para o gol Passou triscando Vem na velocidade Ergueu a cabeça, procurou a opção Bateu e jogou para fora Olha, o Júnior chamou a atenção há pouco Marcava melhor E tinha a iniciativa do jogo Em questão de uns 10 minutos Porque parece estar jogando mais à vontade Falta certamente no meio campo Um jogador que tem aquele toque e lançamento Que faça essa transição Com acerto e com rapidez Futebol na Globo Aqui é a emoção Itaú, personalidade Mais digital, mais próximo Mais personalidade Pode até bater para o gol Experimentou e jogou sobre o gol Aí tenta o passe mais à frente Pedido Está parado o jogo Protege Traz aqui pela direita E ficou no chão Falta sobre ele Quando era criança A gente falava Os notificadores de rádio falavam Colocou a perna em alavanca Perna em alavanca é cartão ou não? Exatamente Por que? Problema de critério Se ele der o cartão de um lado tem que dar do outro O jogador pegou um drible e calçou E está marcada a falta Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura O momento em que apita O André Luiz de frente As Castro Fim de papo no primeiro tempo Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Ninguém do cara na área Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Aí sai faísca meu irmão É Pela esquerda pode clarear para o chute Bateu Bateu cruzado Agora passa o triscando Atrava esquerda Bateu e jogou para fora E é só na base agora da vontade da Gana Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque Bola vai caindo no meio Consegue Aí protege Bateu Bateu 14 do segundo tempo 14 do segundo tempo Faz uma defesa sensacional Olha o goleiro Olha o Júnior chamou atenção há pouco Marcar Pois é O queixou Tem ali claramente Sola E aí E aí Esse primeiro cartão amarelo Está correto ou não? A forma que o jogador troca De uma imprudência Com aquele cotovelo É para mostrar as armas Futebol não Futebol é jogado Fez na repetição A violência que ele foi No queixo do adversário O cartão amarelo merecia Ficou desarmado Ficou desarmado Busca um empate no finzinho Pode até bater para o gol É mais um lateral Ficou desarmado Saiu da esquerda Trouxe para o meio E acertou um chute De raríssima felicidade No momento em que apita Marielson Alves da Silva Termina Uma grande vitória Últimas duas partidas Duas vitórias Marielson Alves da Silva Tchau, tchau. Tchau, tchau.